Recomendações Cessação imediata do tabagismo É crucial que os pacientes que sofrem um AVC isquêmico parem de fumar imediatamente. Suporte individualizado Diversas formas de suporte individualizado, como terapia comportamental, aconselhamento e medicamentos, podem auxiliar na cessação do tabagismo. Acompanhamento médico regular É importante que os pacientes que sofreram um AVC isquêmico recebam acompanhamento médico regular para monitorar sua saúde e garantir a efetividade da cessação do tabagismo. Conclusão O tabagismo é um fator de risco importante para o AVC isquêmico e piora significativamente os desfechos clínicos dos pacientes. A cessação do tabagismo, mesmo após um AVC isquêmico, traz diversos benefícios para a saúde e pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes. É crucial que os pacientes que sofreram um AVC isquêmico recebam apoio e orientação individualizados para parar de fumar e garantir uma recuperação completa e saudável. Lembre-se! Consulte um médico para avaliação individualizada e orientação sobre a cessação do tabagismo após um AVC isquêmico. Siga as instruções do seu médico quanto ao tratamento do AVC e medidas para prevenir futuros eventos. Adote um estilo de vida saudável, incluindo dieta balanceada, exercícios físicos regulares e controle do peso, para reduzir o risco de doenças cardiovasculares.